Música Boa noite senhoras e senhores, vamos dar início a sessão solene em homenagem aos 35 anos do Sindicato dos Servidores Municipais de Passo Fundo, o Simpasso. O Plenário da Câmara Municipal de Vereadores aprovou, por unanimidade, a proposição da mesa diretora para realizar a presente solenidade como forma de reconhecer o trabalho desenvolvido pelo órgão em prol da defesa dos direitos dos servidores municipais em atividade ou aposentados. O Simpasso foi criado em 21 de janeiro de 1989, oriundo da antiga Associação dos Funcionários Municipais, a AFM. Hoje, a entidade conta com cerca de 2 mil servidores associados, que recebem uma série de benefícios e serviços, como atendimento jurídico especializado. Além disso, os associados desfrutam de uma ampla rede de convênios com estabelecimentos comerciais e podem utilizar as sedes sociais para a realização de eventos e atividades esportivas e de lazer. O Simpasso é considerado um dos mais importantes do Rio Grande do Sul em termos de organização. Neste momento, convidamos as autoridades a seguir para compor a mesa oficial dos trabalhos desta noite. O presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Saúl Spinelli. Representando o Executivo Municipal, o secretário substituto da Secretaria de Transparência e Relações Institucionais, Ronaldo Rosa. Agora, convidamos os líderes de bancada para que conduzam até o plenário a presidente do Simpasso, Maria Bernadette Matos. A Câmara Municipal de Vereadores, Saúl Spinelli. A Câmara Municipal de Vereadores, Saúl Spinelli. Aplausos Registramos a presença dos seguintes vereadores Alberina Cimento Grando, Altamir da Silva dos Santos, Cláudio Luiz Rufa Soldá, Evandro Meirelles, Eva Valéria Lorenzato, Indiomar Vieira dos Santos, Michel Oliveira, Inharã Vieira de Carvalho, Rafael Colucci, Regina Costa dos Santos e Tadeu Moraes Trindade. Registramos a ausência justificada do vereador Giordani Krug Campos Ramos, que não pôde comparecer à presente sessão solene devido a compromissos previamente agendados. Ele expressa seus votos de sucesso para o evento e reconhece o trabalho incansável realizado pelo Simpasso ao longo dos anos em prol dos servidores municipais. Também gostaríamos de registrar a presença de todos os associados e ex-presidentes do Simpasso que se fazem aqui presentes. E registramos também a presença do representante da Federação dos Sindicatos dos Servidores Municipais do Rio Grande do Sul, Everson da Luz. Agora, para conduzir a solenidade, passamos a palavra ao presidente da Câmara Municipal de Passo Fundo, vereador Saúl Spinelli. Boa noite a todos. Uma satisfação e uma alegria presidir esta sessão em homenagem aos 35 anos do Simpasso. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão solene, cumprimento as autoridades que integram a mesa oficial e as demais que nos visitam. Neste ato, também a imprensa, senhores e senhoras, Inicialmente, convido a todos para que, em pé, acompanhemos a execução do Hino Nacional Brasileiro. O Hino Nacional Brasileiro virou do Ipiranga as magias plácidas de um povo herói cobrado retomante e o sol da liberdade e raios fúgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com o braço forte em que o seu, ó liberdade, se desafia o nosso peito a própria morte. Ó Pátria amada, adorada, salve e salve, Brasil no sol do intenso, o raio-límpido de amor e de esperança devalhece, sem teu formoso céu e sonho límpido, a imagem do cruzeiro esplodece, de onde pela própria natureza, as velhas, forte, pátria do colosso, e o truco do espelho essa grandeza, a terra adorada, entre outras vilas, no Brasil, ó Pátria amada, e os filhos deste sol, as mães gentil, Pátria amada, Brasil. Gritado, eternamente, imerso esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da beira, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra, mais caminho, teus risonhos lindos, tampos tem mais flores, nossos, nossos filhos, tem mais de novo, nossa vida no teu seio, mais amor, ó Pátria amada, em toda a terra, só o que está, Brasil de amor, eterno seja símbolo, o marcaruque, as ventas estrelado, e de coberta e louro desta flávula, paz no futuro e glória no passado, mas sempre da justiça, guarda forte, verás que o filho teu não pode a luta, que tem ninguém te adora, a própria morte, terra adorada, entre outras vilas do Brasil, ó Pátria amada, dos filhos, dos filhos e solos, mães e tios, Pátria amada, Brasil. A Câmara Municipal de Vereadores, de Passo Fundo, aprovou, por unanimidade, a proposição da mesa diretora, com a finalidade de homenagear o Simpasso, pelos seus 35 anos de atuação, na defesa dos interesses dos servidores públicos municipais. Nesse momento, eu gostaria de convidar a todos os presentes, para assistir um vídeo institucional do Simpasso. Agradecemos ao Poder Legislativo e à pessoa do vereador Saúl Spinelli, presidente da mesa diretora, ao qual foi responsável pela proposição dessa justa homenagem ao nosso sindicato, Sindicato dos Servidores Municipais Passo Fundo, o qual, nessa data, está completando 35 anos, 35 anos de luta e de garantia dos direitos dos servidores municipais. A natureza do nosso sindicato é de luta, luta e pela conquista e manutenção dos direitos dos servidores públicos municipais de Passo Fundo. Parabéns ao nosso Simpasso, pelos seus 35 anos, que sempre pôde contar com o apoio de seu corpo jurídico, que fica à disposição de todos os nossos associados. O corpo jurídico do Simpasso, além de assegurar a ampla defesa e contraditório em inúmeras sindicâncias de nossos associados, promove ações judiciais que, muitas vezes, servem e são usadas de referência para os demais sindicatos do Estado do Rio Grande do Sul. Quando o Poder Executivo não avança em demandas da maneira administrativa em que o sindicato vem reivindicando, então entra o trabalho de suma importância de o nosso quadro de advogados do Simpasso, que promove as ações, sejam judiciais, de maneira individual ou coletiva. Ou seja, o corpo jurídico do Simpasso sempre esteve presente na construção das nossas reivindicações, das nossas lutas e das nossas vitórias. Parabéns, Simpasso! Nesses seus 35 anos de sindicato, uma das preocupações foi e é oferecer aos seus associados saúde bucal de qualidade, oferecendo tratamento dentário com os profissionais competentes. Cuide da sua saúde e sorria, pois o seu sindicato está de aniversário e também cuidando de você. Ao longo dos seus 35 anos de existência, o Simpasso constituiu e vem fortalecendo uma extensa rede de convênios nas mais diversas áreas de serviços quanto à aquisição de produtos. Essa rede pode ser utilizada pelos associados por meio do cartão Home Card, com o respectivo desconto em folha de pagamento. Ela existe para facilitar o acesso dos servidores associados e possibilitar uma melhor qualidade de vida. Parabéns, Simpasso! E parabéns a você, associado, que ajudou e ajuda todos os dias a construir essa história. O sindicato vem investindo e revitalizando as sedes sociais do Centro de Eventos da Petrópolis, Roselândia e Jardim América para melhor atendê-los. Parabéns, Simpasso! Além de representar e defender os teus direitos, o Simpasso investe na qualidade de vida do seu associado. Venha, colega, usufruir deste espaço que também é teu. Parabéns, Simpasso! Vou falar um pouquinho do Centro de Eventos da Petrópolis, que hoje é utilizado para festas de pequeno, médio e grande porte, ensaios da invernada do Departamento Tradicionalista do Simpasso e ensaios do grupo de flashback dos servidores municipais. Então, atendendo a pedidos de anos dos nossos associados para que tenhamos mais opções na utilização deste espaço, inovamos, ampliamos o tablado, realizamos pinturas, iluminação, instalamos redes de proteção e outras benfeitorias, proporcionando para o associado a prática de esportes como futsal, vôlei, andebol e outras modalidades que venham a ser sugeridas por vocês. Em breve, faremos a reinauguração deste Centro Esportivo e Cultural. Então, novamente, parabéns a todos que fizeram e fazem parte desta história. O Simpasso constitui-se como um dos maiores sindicatos do interior do estado do Rio Grande do Sul graças a você, servidor associado. Toda a diretoria sente-se honrada em fazer parte desta história. Parabéns, então, pelo vídeo, pela história, pelo trabalho. Eu chamo... Vereador Rafael, está aí? Vereador, doutor Alberi Grando, por gentileza. Nós pedimos que o senhor conduza os trabalhos para que eu possa fazer a minha manifestação como presidente desta casa, já que a proposição foi feita pela mesa diretora. Com alegria que recebemos, neste momento, os sindicalistas do Simpasso, quero fazer uma saudação carinhosa dos vocês e dizer que estou, neste momento, aqui, por ser o mais idoso dos vereadores. que agradeço muito. Agradeço ao presidente Saúl. Um abraço aqui ao Ronaldinho, que representa o Executivo. Um abraço à nossa amiga Berna. E, se me permitam, presidente, a principal, e vou dizer a única, mas a grande função do sindicato é fazer a defesa dos sindicalizados. E, com certeza, Simpasso o faz, e muito bem. Porque sempre, sempre, a Berna e a sua turma está por aqui. Pela, não. Nos deixa muito alegres isso aí, viu? Com vocês, então, presidente da Câmara de Vereadores de Passos, do Saúl Spinelli. Tá bom. Obrigado, vereador Alberi Grando, Berna, nossa presidente do Simpasso, ex-vereador Ronaldo Rosa, atual secretário do governo, representando neste ato a Prefeitura Municipal do Passo Fundo, vereadores e vereadoras. Eu já gostaria aqui de chamar Franciele do Carmo, presidente do Ipasso. Está aí? Gostaria que fizesse a composição da mesa aqui. Um órgão de extrema importância. Pois bem, pessoal, coube a mim fazer esta fala no último ano de gestão, no último ano da minha presença nessa casa. Eu fico muito feliz. Tenho muitos amigos que ao longo da sua vida trabalharam na Prefeitura, outros que permanecem trabalhando. E quero dizer que homenagear hoje 35 anos de qualquer sindicato já é uma vitória. Porque a história do sindicato, ela se confunde com a história da cidade, com a história da categoria, da construção do trabalhador, dos seus direitos e também do desenvolvimento de um município, de um Estado e de um país. Mas homenagear um sindicato do tamanho, da importância e da luta do Ipasso é realmente um privilégio. E eu me sinto privilegiado representando aqui a mesa e os demais vereadores. A história de qualquer entidade, ela é construída por homens e mulheres. Eu sempre digo que a inteligência artificial pode ser inteligente, mas não é competente, eficaz, como a mão de um homem, de uma mulher, como a mão do ser humano. Há 35 anos atrás, algumas pessoas se reuniram e disseram vamos criar a associação de funcionários do município. E lá estava entre eles e está ainda bem, entre nós ainda, Décio Ramos de Lino. Que eu tenho orgulho de dizer que é meu amigo e eu sou amigo dele. Cara que nos honra, que representa tudo que um ser humano deve representar e tudo que um homem público deve representar, está representado pelo ex-vereador e vereador emérito, Décio Ramos de Lima, um dos fundadores da Associação de Funcionários Municipais, primeiro presidente da associação e primeiro presidente do sindicato. Então, gratidão a você e a todas aquelas pessoas que estavam contigo neste dia abençoado que criou a associação e depois o sindicato. Mas seguiram. Seguiram pelo Orlando Spandenberg, pelo meu amigo Jorge Luiz Fagundes Tomé, estamos em dívida um com o outro aí numa janta, mas vamos fazer, vamos marcar. Miguel Teixeira, em memória, Valdir Escarci, em memória, Antônio Carlos Medina, é que está o Medina aqui, querido Medina, Marcelo Domingues Ebelin, Everson Dalluz Lopes e a nossa primeira mulher a presidir um sindicato, quebrando paradigmas, Maria Bernadette. Mas já antes de chegar no sindicato, a Berna foi uma mulher que não trabalhou para ser presidente do sindicato. por trabalhar é que se tornou presidente do sindicato. Ao longo de sua vida, a Berna se dedicou e se dedica a fazer aquilo que as pessoas precisam. Com a ternura, mas com a firmeza de uma mulher à frente do seu tempo. Corajosa, firme, como um sindicalista tem que ser. Corajosa, firme, como toda mulher. Uma pessoa que colocou-se em passo junto com seus colegas no espaço que ele merece. No espaço de um sindicato que defende uma categoria responsável pelo desenvolvimento da cidade. Eu pensava aqui, numa sessão solene que teremos ainda deste mês, são os 15 anos da Italaque. E lá estavam as máquinas da prefeitura, há uma década e meia, Ronaldo Rosa, rasgando aquela terra no alto do nosso distrito industrial para esperar uma das principais indústrias do país. E lá estava um servidor em cima de uma patrola fazendo aquilo que muitas vezes as pessoas não enxergam. Certamente ele não foi lembrado na inauguração, certamente ele não é lembrado por muitos, mas lá estava ele. E eu quero, em nome de todos os servidores, registrar aqui o Mário Enkler, estava aí conosco o Mário Enkler, está aí ele? Enfim, ele é servidor das obras, operador, quantas ruas abriu, junto com o seu saudoso João Pimentel, abrindo as ruas lá do Integração, dia e noite. Eu quero dizer que estas pessoas estão sendo homenageadas hoje através do Simpasso. Essas pessoas que dedicaram a sua vida e somente sabem o quanto se dedicaram os seus familiares, que tiveram ausência dos mesmos, em muitas datas especiais, nos almoços, porque lá estava o funcionário construindo o futuro da cidade e trabalhando. Passo Fundo não é a sexta economia do Estado, a trigésima nona cidade melhor de se viver? Não pulou de uma economia de 480 milhões de reais por ano de orçamento para 1 bilhão e 200 à toa? pelo seu povo, pelos seus trabalhadores, pelos seus empresários, mas pela força pungente e motivadora da prefeitura, do município, da administração, que são seus funcionários, que ficam, porque nós passamos, que ficam, que constroem. Quero dizer aqui que em nome da Sofia de Fátima Oliveira da Silva e a Fátima Rita da Silva, eu quero homenagear todos os nossos professores, todos os nossos funcionários da escola. Sofia, eu fecho os olhos e me lembro de você. Pequenininha, ágil, braba, dedicada, na rua Barracão, na casa da dona Isaura buscando os netos para estudar, na avenida Luiz Lângaro, numa escola de madeira, e olha, Sofia, vou te dizer, tu, assim como Décio, assim como muitos funcionários, é a demonstração de um ser humano que vale a pena conhecer. Feliz o dia que tu escolheu ser professora e mais feliz ainda o dia que tu escolheu ser funcionária do município, porque tu mudou a história de muitas pessoas. a Fátima, entre brigas e discussões que a gente tem e teve e vamos ter ainda, não é, Fátima? Mas na escola Padancheta, junto com a Beia, junto com os colegas indo lá, fazendo história, eu estou falando um pouco de algumas pessoas para dizer assim, o quanto vocês mudaram a vida de muitas comunidades, o quanto vocês mudaram a vida de muitas pessoas por existirem, pessoas que vocês nem imaginam. Eu quero dizer aqui que nas sencas que eu fui secretário duas vezes, eu poderia citar aqui inúmeras pessoas, o meu amigo Arlindo, o Luiz Boeira, mas eu quero dizer que em nome da Catiane Camargo, assistente social, meu Jesus Cristo, essa mulher gigante, as monitoras de casas, as pessoas que lá trabalham dia e noite, os motoristas que muitas vezes levaram tiros quando levavam o conselho tutelar até a vila, até o bairro. Então, eu quero dizer assim, o quanto se transforma uma cidade, mas o quanto se transforma a vida das pessoas quando existe o amor, a dedicação. O Décio, gente, foi o primeiro presidente da associação e o primeiro presidente do Simpasso, mas por 16 anos, foi presidente e voluntário do Hospital de São Vicente de Paulo, pelos dissentinos. É assim, é esse espírito dos funcionários públicos do município que fazem a diferença. e não tinha pessoa mais ideal da luz para representar toda a história de todas as pessoas do que a Berna nesses 35 anos. Porque a Berna, ela integra e consegue passar todo o amor individual, Sandro, de cada um, de cada uma, de se preocupar, Zé, com a vida das pessoas lá da escola, lá do pátio, lá da unidade de saúde. Eu aqui, pela segunda vez como presidente da Câmara, trabalho com uma pessoa e que homenageio ela, homenageando todos os servidores públicos aqui da Câmara Municipal. Que nomeamos três agora e que fortalecemos e corrigimos um erro histórico que tinha entre os funcionários do ensino médio e do ensino fundamental. A Maristela dos Santos, que trabalha comigo no gabinete, que é minha colega e que sabe muitas vezes que nem todos os dias tem sol. Mas a Mari está ali, nos apoiando e tudo que nós fazemos, grande parte, nós fazemos porque temos um suporte competente, dedicado e em prontidão como a Maristela. Em nome de ti, Mari, quero agradecer a todos os servidores aqui da Câmara Municipal de Vereadores. Enfim, estamos aqui parabenizando Bernadette os 35 anos desse sindicato. Sempre duvidem daqueles que colocam em dúvida a presença e a existência de um sindicato. Principalmente os servidores, os que estão chegando e os que haverão de chegar. O alicerce, Jorge Tomé, a força e a manutenção de um serviço público de qualidade está na existência de um sindicato forte, aguerrido, bravo e livre. Qualquer pessoa que coloque isto em dúvida deve ser imediatamente demitido. porque o sindicato ele é forte porque ele defende a comunidade. Ele é forte porque ele defende a continuidade. ele é forte porque ele coloca força e coragem na defesa daqueles contra muitos interesses que nem sempre são públicos. E aí, Décio, nós olhamos para trás e vemos que aquela semente plantada há 35 anos atrás por vocês, hoje chega com a força de um sindicato livre mas junto com uma cidade que cresceu. E aí está a demonstração da importância do sindicato. Eu digo isso, pessoal, porque muitos direitos são questionados como privilégios. Mas nós vimos ao longo da história o perigo de se questionar a importância a existência e a liberdade dos sindicatos. eu já disse isso várias vezes na tribuna inclusive na gestão passada. E repito, ter um sindicato livre é ter uma cidade que se desenvolve. E o sindicato seja ele qual for mas principalmente dos servidores ele é interligado diretamente aos interesses da nossa cidade. Porque volto, repito, ele está ele esteve e ele estará. o sindicato é mais forte do que todos nós. Nós passaremos. O sindicato ficará. Fortalecer o sindicato e fortalecer as lideranças do sindicato é nossa obrigação. E eu digo que o sindicato é exemplo para o Brasil. O simpasso é exemplo para todos os municípios que querem saber como é que se desenvolve uma administração, seja ela de qual for a ideologia. o simpasso é um exemplo. Nós devemos muito ao simpasso. Muitas pessoas que passaram, muitas pessoas que construíram. E eu finalizo a minha fala dizendo viva o simpasso. Viva os integrantes do simpasso. Viva os servidores públicos. Em nome do meu querido amigo Paulo Dutra. Que se você me permite, Paulo, eu sempre mexo com o Paulo, que o Paulo ajudou a fazer a mudança da prefeitura velha para a prefeitura que já é velha. Entendeu? Então, eu tenho um carinho enorme por todos vocês. Mas, Paulo, um beijo no teu coração. Que tenhamos mais 35 anos e que, se Deus me permitir, estarei aqui para estar na plateia ali acompanhando uma sessão que homenageie os 70 anos do simpasso, porque um sindicato desse vale a pena viver e vale a pena comemorar. Deus abençoe a todos. Agradecemos essas belas e justas palavras ao nosso presidente Saúl Spinelli e, de imediato, devolvo o trono ao seu legítimo imperador. Isso aí. Então, está bom. Vamos lá. Após, agora, para simbolizar e registrar a homenagem ao Poder Legislativo do município de Passo Fundo, entrega, apresente placa em homenagem ao simpasso. eu solicito que a mestre de cerimônias proceda com a leitura da placa concedida nesta noite. Pode fazer a leitura aqui para lá? Está com o texto aí, não precisa da placa. Sessão solene. Sindicato dos Servidores Municipais de Passo Fundo. A Câmara Municipal de Vereadores de Passo Fundo tem a honra de conceder esta homenagem ao Sindicato dos Servidores Municipais de Passo Fundo, Simpasso, pelos 35 anos de atuação na defesa dos interesses dos servidores públicos municipais. A iniciativa foi proposta pela Mesa Diretora da Casa Legislativa e aprovada em plenário. Passo Fundo, 6 de maio de 2024, assina o presidente Saúl Spinelli. Convido os vereadores para que na frente da mesa oficial façam a entrega da placa em homenagem ao Simpasso. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Vereadora Regina Vereadora Regina professora Regina que é do quadro de servidores do município fez uma entrega a berna de um buquê de flores e simboliza todo o nosso carinho pela berna e por todos os senhores e senhoras. Agora nós convidamos para que faça uso da tribuna na homenagem desta noite a senhora Maria Bernadette Matos presidente do Simpasso pelo seu tempo regimental de até 15 minutos. Logo depois será feita uma homenagem aos ex-presidentes do Simpasso que aqui se encontram. É diferente daqui de cima, gente. Boa noite a todos. Em nome do Sindicato dos Servidores Municipais de Passo Fundo Simpasso cumprimento as autoridades que compõem a mesa nesta sonoridade e já as autoridades mencionadas pelo protocolo. em especial o Ronaldo Rosa representante do Executivo Municipal. Também saúdo aos vereadores a Eva Valéria o gringo Regina Brindade Michel Indiomar doutora Alberi e o Inharan e o nosso vereador Meirelles. Nossos agradecimentos pela presença de todos aqui neste ato. Também quero mencionar o meu colega Everson da Luz Lopes que hoje representa o nosso presidente da federação Luiz Claudio Miro que não pôde se fazer presente. Então o Everson da Luz representa a nossa federação. Agradeço também de maneira muito especial aos nossos colegas e também aos nossos amigos e familiares. Um agradecimento especial hoje ao vereador Saúl Spinelli presidente da Casa Legislativa que propôs em nome da mesa diretora esta homenagem ao nosso sindicato o nosso simpasso pela passagem de seus 35 anos 35 anos de luta em prol do servidor público municipal. É importante lembrar que o sindicato dos servidores municipais de Passo Fundo foi criado em 21 de janeiro de 1989 oriundo da antiga AFM que como o nosso vereador já colocou seria a associação dos servidores municipais. Desde sua criação o simpasso tem demonstrado a sua natureza isto é a luta na defesa dos interesses dos servidores públicos municipais que desempenham suas funções nos diferentes espaços do nosso município bem como daqueles que já se aposentaram. O nosso simpasso possui cerca de 2 mil servidores associados que podem utilizar inúmeros serviços gratuitos possui um corpo jurídico qualificado para assistência dos nossos gratuito uma assistência gratuita fornecida aos nossos filiados gabinete odontológico próprio extensa rede de convênios com condições especiais para os associados uma estrutura para atendimento ao servidor que nós temos a nossa sede administrativa que fica na Moron a nossa sede aqui no Paço Municipal e nós temos além disso as sedes que ficam lá na Petrópolis na Roselândia e também no Jardim América. Todos os direitos que foram conquistados e mantidos os espaços que nós temos só foi possível pela trajetória do nosso sindicato ao longo dos seus 35 anos de existência. Tudo isso só foi possível graças ao empenho a dedicação de muitos que por essa entidade passaram. Digo mais só foi possível em função de você servidor público municipal que acreditou e acredita nesse sindicato o nosso simpasso. Foi porque o servidor esteve junto e unido na luta e nas batalhas travadas no decorrer da história. A história se inicia em 1989 com o primeiro presidente do simpasso. O nosso querido Desc que hoje se faz presente já foi vereador desta casa. Depois nós tivemos na sequência o seu Orlando o seu Orlando Spanenberg nosso também presidente que nos visita regularmente sempre está conosco nos orientando uma pessoa muito sábia. Também temos depois do seu Orlando nós tivemos na sequência o nosso professor Jorge Luiz Fagundes Tomé que se encontra hoje conosco agradecemos a presença e dando continuidade ao mandato nós tivemos o Miguel Teixeira ele não se em memória que ele ficou no período de 93 até 97. Em sequência nós tivemos mais um professor dentro do nosso sindicato que é o Valdir Escarce mais conhecido como Leivinha muito antigo não se encontra mais entre nós mas hoje tivemos o privilégio de contar com a presença da Joana sua filha e seu Gerro que estão aqui para representá-lo por problemas devido a questão das enchentes a esposa não pode se fazer presente porque está no momento em Porto Alegre. E de 2004 até 2009 nós tivemos a presidência do nosso simpasso a cargo do nosso colega Antônio Carlos Medina o Medina como todo mundo conhece uma pessoa muito sábia também e muito correta. Na continuidade de 2010 até 2015 nós tivemos o nosso colega Marcelo Domingos Ebling de 2016 até 2021 nós tivemos na direção Everson da Luz Lopes que hoje também compõe a direção como segundo vice-presidente. E hoje eu Maria Bernadette de Matos primeira mulher eleita e que represento este sindicato. O trabalho de cada presidente unido à sua diretoria e com adesão dos servidores filiados ao longo de seus 35 anos de existência foi o que possibilitou a consolidação do nosso sindicato do nosso simpasso como um dos sindicatos mais importantes do interior do estado do Rio Grande do Sul face ao seu trabalho e à sua pujança. Hoje é um dia de comemorar comemorar sim comemorar o reconhecimento do poder legislativo que homenagia o simpasso pela passagem de seus 35 anos comemorar todas as lutas que o simpasso tem travado em prol do servidor ao longo de sua existência pois afinal de contas sindicato é para lutar às vezes não saímos vitoriosos de todas as lutas mas certamente saímos mais fortalecidos em nosso ideal do que porque a união faz a força como é o nosso lema. O simpasso tem lutado insistentemente por melhores condições de trabalho para os colegas servidores por avanços na pauta de reivindicações pelos reenquadramentos das categorias porém na maioria das vezes não temos por parte do poder público a valorização e o reconhecimento que nos é devido frente à importância da nossa entidade e frente principalmente ao papel do servidor público municipal na prestação de serviços à comunidade passofundense. Não nos basta reconhecimento unicamente com palavras as quais na maioria das vezes não são cumpridas ou como temos visto meras promessas que após feitas são inclusive negadas ou distorcidas. É preciso que o reconhecimento aconteça por meio de ações concretas. O simpasso segue na luta pela nossa pauta de reivindicações e pela valorização efetiva do seu servidor pois acredita que os servidores públicos merecem respeito e atenção. Neste dia especial que recebemos esta homenagem da Casa Legislativa deixo a mensagem de que podemos nos manter unidos enquanto servidores públicos municipais que somos pois a trajetória dos que detêm o poder é justamente a de semear inverdades ou até mesmo ameaças como temos observado nos últimos tempos a fim de desestabilizar os servidores pois quando o servidor estiver desunido mais facilmente ele será vencido. assim é preciso que estejamos unidos enquanto simpasso enquanto categoria de servidores públicos municipais a fim de que possamos fazer valer a máxima que servidores unidos dificilmente serão vencidos. É preciso estreitar nossas relações e laços de união para que a nossa luta seja fortalecida. Recebo essa homenagem com muito orgulho mas afirmo que esse mérito não é meu mas sim de cada um de nós que fazemos parte do simpasso. Divido essa homenagem com cada servidor que fez e faz a história do nosso sindicato acontecer todos os dias. Acredito que por meio do trabalho do simpasso e do trabalho de cada servidor a esperança de um futuro diferente se renova a cada dia. Na sociedade de hoje a qual é pautada pelos recursos tecnológicos as máquinas e os computadores são importantes porém o essencial é o elemento humano o trabalhador o servidor pois é ele que cria sentido ao trabalho ao serviço que é prestado a população da nossa cidade. O simpasso luta pelos direitos do servidor lutando também para que o servidor tenha reconhecido o seu valor pois temos valor e não preço. O reconhecimento não pode ficar apenas no campo do discurso mas necessita de atitudes concretas e reais que demonstrem pois a realidade do servidor não cabe nos discursos que temos escutado. Nesse momento eu gostaria de chamar aqui à frente os nossos ex-presidentes para nós prestarmos uma homenagem para eles através de uma placa de uma forma muito singela. Por favor, Tiago e Fátima. Eu queria convidar o meu colega Sandro que é primeiro vice-presidente Por favor, Sandro eu gostaria que você entregasse a placa para o nosso primeiro presidente Dércio Ramos de Lima. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Dércio Você deu o pontapé inicial Você, Dércio com os demais colegas fez com que essa história hoje nós estivéssemos aqui comemorando os nossos 35 anos Você faz parte dessa história Você faz a história e fez a história Sandro pode permanecer por favor Eu gostaria de chamar aqui o nosso colega e o nosso ex-presidente Orlando Spanenberg Obrigada. Seguindo as nossas homenagens Seguindo as nossas homenagens chamamos o nosso colega ex-presidente Jorge Luiz Fagundes Tomé Por favor Obrigada. 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 Infelizmente a gente não conseguiu localizar familiares do nosso colega Miguel Teixeira Eu solicito a presença da Joana filha do nosso ex-presidente Valdir Scarce em memória por gentileza que vai receber a placa em nome dele para transmitir a família por favor Joana O nosso colega Antônio Carlos Medina por favor nosso ex-colega ex-presidente sempre colega e ex-presidente Obrigada, Medina Marcelo Domingos Eblin Everson Daluz Lopes hoje nosso segundo vice-presidente e ex-presidente da entidade por gentileza Obrigada. Obrigada. Fique ali para nós Tiramos uma foto Só já vou finalizar Obrigada, Sandro Muito obrigada pelo apoio Nós agradecemos imensamente a presença dos colegas Para finalizar reitero que essa homenagem é extensiva a todos os servidores que fizeram e fazem a história do Simpasso todos os dias em nome do Simpasso conjuntamente com a atual diretoria parabenizo os 35 anos do nosso sindicato desejamos que ficamos com Deus e que possamos continuar trilhando um caminho de luta e de vitórias em prol do servidor público municipal Muito obrigado pela presença de todos e um grande abraço Pessoal Vou fazer às vezes também aqui de jornalista os ex-presidentes juntamente com a Berna vamos fazer uma foto depois fazemos as fotos com os vereadores depois nós já voltamos aqui para encerrar a sessão Os vereadores ficam em cima diretoria do Simpasso a Bernadette quiser descer aqui quiser ficar ali enfim com a placa vamos lá os vereadores aqui em cima do plenário ok Aplausos 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 Isso aí Presidente Tomé disse aqui que vai cumprir aí Nós vamos pagar aquela janta aí Vamos lá Nós agradecemos a Maria Bernadette Pelas suas considerações Neste momento De homenagem E parabenizamos pela importância Do trabalho realizado no simpasso Essa Foi uma proposição da mesa Diretora Mas aprovada Por unanimidade Por todos os vereadores Foi um consenso Então da homenagem Vamos lá Pessoal, então um recado do simpasso Após o encerramento aqui da sessão solene O simpasso convida a todos Para um coquetel Que estará sendo servido no plenarinho Agradecemos então a presença de todos E após a execução do hino rio-grandense E da música símbolo do município Gaúcho de Passo Fundo Fique encerrada a presente solenidade Tenham todos uma ótima noite E da música E da música E da música A CIDADE NO BRASIL 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 A Câmara de Vereadores de Passo Fundo está sempre ao lado da comunidade e para manter esse compromisso foi pioneira em implantar o sistema online para as reuniões e plenárias dos vereadores. Projetos importantes já foram votados, como a contratação de mais profissionais para a área de saúde e a aprovação da liberação de R$ 3,5 milhões do orçamento do município para fazer frente ao coronavírus. Foi criado também um fórum permanente para debater sobre a Covid-19, Câmara de Vereadores, a casa dos grandes debates.